11 garotos que jogam na Escolinha de Futebol do Cruzeiro visitaram a Toca da Raposa 2 durante um treinamento do time profissional. Os meninos pareciam não acreditar que estavam pertinho do time do coração deles. Eles estavam todos juntos, atentos a cada movimento dos jogadores. Quando o treino se encaminhava para o final, eles se amontoaram para conseguir contato com os ídolos. Canetas na mão e as camisas prontas para serem autografadas. Nem o frio parecia estragar aquele momento mágico. Quando os atletas começaram a sair do campo, foi aquela gritaria. Os 11 garotos tiveram ainda um momento a sós, com 3 jogadores que, assim como eles, um dia jogaram nas categorias de base do Cruzeiro. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas quando viu o volante Lucas Silva. Ele é o meu ídolo, eu jogo na posição dele. Não tenho mais palavras para dizer. Você conseguiu tirar foto com ele, pegar autógrafo? Aham. Com o Zé? Eu estou muito feliz. Ele tem autografado minha camisa, muito gente boa. Ele me calma, me deu um abraço. É legal esse carinho da rapaziada aí. A visita deles foi tão especial que ninguém queria perder a chance de registrar aquele momento. Olha só o que aconteceu quando Lucas Silva e Mike brincaram que iriam dar aos garotos as chuteiras usadas por eles. Para o Lucas, é porque ele vai dar a chuteira dele lá e está falando que sou eu. Mas se eu pudesse mesmo andar, é que eu só estou com essa ali, mas se eu pudesse eu andava com maior orgulho. Para Juan, estar perto do ídolo foi a realização de um sonho. É um prazer para mim estar com esse feiro aqui do meu lado. É bom receber esse carinho, ainda mais que as crianças querem também seguir esse sonho. Então, é bom estar dando uma atenção quando pode e isso deixa a gente bem feliz. Para o treinador do time Sub-12 da Escola de Esportes do Cruzeiro, a visita ao CT serve como um estímulo a mais para os meninos. Muito importante essa visita aqui porque é o sonho de todos eles, o objetivo deles. E a gente tenta ajudar nesse sonho, incentivando muito estudo, é de tornar um dia um jogador profissional e um jogador do Cruzeiro. Nós começamos com atletas de 8, 9 anos nas aulas de futsal. Quando o menino atinge 10 anos, a gente intermedia tanto o futsal, quanto o só site, quanto o futebol de campo. Então, aos 10 anos ele tem duas de salão, uma de só site, uma de campo. 11 anos já é uma de salão, uma de só site e assim por diante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.